Boa tarde pessoal, aqui quem falou é o Max, esse é o segundo vídeo das linhas das suspensões da Santur Essa que eu vou falar agora aqui no caso é a linha Epicon, anteriormente eu falei da XR32 A Epicon no caso especial, como vocês podem ver, aqui tá ela, lindona Pra quem não conhece o produto, ela é um modelo de canela hidráulica, a ar de um lado, canela hidráulica do outro Trava no guidão, ajuste remoto rápido de retorno, né, e é uma suspensão muito leve comparado a linha de entrada Esse caso, como eu disse, da canela, canela hidráulica, canela positiva a ar ajustável, né 100 milímetros de curso, pesando 1,780 kg, garantia de um ano Espiga, o eixo, desculpa, de 9 milímetros Somente freio a disco, não é compatível com o sistema de V-brake Pronta pra utilização Essa aqui é interessante de uso dela, não é recomendado no caso Trilhas agressivas, ou não tem tipo de impacto muito forte, porque ela é um modelo A de entrada Entrada intermediária Recomendação principal, passeios, trilhas leves e médias, mais estradão, né E o que o consumidor vai ganhar hoje é a questão do conforto Porque comparado a uma sistema hidráulica, a ar no caso, com uma correção Comparado a uma linha de mola, vamos dizer, na prática Além do retorno ser mais leve, ela tem uma resposta melhor E o peso também, né, porque uma tradicional pesa na casa de 2,6 kg Essa daqui, como o peso já é menor, então você já vai sentir um impacto melhor na bicicleta E uma melhor eficiência Produto à disposição pra vocês Peço desculpas aqui, qualquer falha na gravação Porque eu não costumei editar o vídeo Então, vai estar à disposição pra você Qualquer dúvida que tiver, por favor, me pergunte Produto com um ano de garantia, tá Se casos vão pra 26 ou 27,5, tem que fazer a consulta Esta aqui é para 29, tá Produto à disposição pra você e envio pra todo o Brasil O MaxBikeSP, a sua bike shopping na internet Quatro, gente Tá